E agora vai pra você uma super dica aqui do programa Glói, gente, é verdade. É o Instituto Odontológico Júlio Andrade. Pra você que quer ter um sorriso bonito, que quer ter aqueles dentes maravilhosos, existe essa clínica aqui em Manaus, gente, que é 10, uma receptividade super maravilhosa. Então você não pode deixar de vir conferir o seu serviço. E pra falar um pouquinho, a Sandra, que já é conhecida, na verdade, aqui do nosso programa, e que vai falar mais uma vez, Sandra, quais são os serviços que o Instituto oferece pras pessoas que estão em casa e que querem conhecer a empresa de vocês. Olha, nós temos todos os serviços odontológicos que você necessita. Implante, prótese, cirurgia, canal, odontopediatria, todos os serviços em geral. Nós somos 5 unidades, 2 em Taquatiara e 3 unidades em Manaus. Nossa, que maravilha! E pra quem ainda não conhece, vocês também têm uma unidade móvel, que se você não tem tempo de ir até a clínica, a clínica vai até você, principalmente para os empresários, né, que querem fazer um pacote. Existe um preço promocional, não? Existe. Nós levamos até a você, empresário, para cuidar do sorriso dos seus funcionários, a nossa unidade móvel, onde nós vamos oferecer todos os serviços. Nós levamos com uma avaliação gratuita e uma limpeza grátis para conhecer todos os nossos serviços em geral. E se você ainda está em casa e ainda não sabe onde fica, está curioso para saber qual o endereço do Instituto Odontológico Júlio Andrade, fica onde? Fica localizado na Lauro Calvalcante, número 6, esquina Cogetulio Vargas, em cima da loja de Ponto I. O telefone é 32 33 66 70 e 96 25 11 77. Você não pegou o número, gente, o número está aqui embaixo, você pode ligar e agendar a sua hora. Brenda Lamasco e pro programa Glóis. Legenda Adrianailes Obrigado.